Então salve, salve rapaziada, tamo aqui gravando mais um vídeo aqui, né, pro YouTube de Tower of Fantasy Como vocês sabem é que o Yakão gosta de trazer umas paradas exclusivas Tamo aqui em live aqui com mais de 500 cabeças aqui nos acompanhando aqui nesse exato momento Muitas pessoas aqui tão assistindo a live, tão acompanhando desde o início aqui Porque eu tava trocando ideia com a galera sobre o game, qual servidor que a gente vai escolher Quais armas SSR que a gente vai tentar pegar aí, né, nesse início de game aí Gift cards pra você recarregar e continuar ouvindo suas músicas e filmes preferidos Comprar aquela skin que você tanto queria e ficar gemadão Acesse reidoscoens.com.br Como vai ser a criação da guilda, qual vai ser o nome da guilda possivelmente Falando sobre o nosso grupo do Telegram e tentando reunir a galera Aí teve um membro aqui, né, que acompanha aqui a live aqui, que tá na live Falou, vocês já viram que foi anunciado, que mudou o nome dos servidores aí de novo Aí eu fiquei meio assim, né, pô, será que é real? Eu já vou lá pro Twitter Toda vez que sai algum novo, já vaza no Twitter E o que acontece? A empresa decidiu, né, de última hora aí mudar o nome dos servidores, tá? Realmente mudou o nome dos servidores Então se você tava com a intenção de entrar em algum desses servidores aqui do canto direito O nome deles agora vai ser o do canto esquerdo, tá? Eles continuam, né, estando dentro do jogo, mas com outro nome agora Então se você, por exemplo, gostaria de jogar, né, no servidor Vasco Você vai ter que jogar agora no Hope, né, que é um nome totalmente diferente, nada a ver Então é como o nosso amigo falou, velho, o Vasco caiu antes mesmo de ser lançado, né, velho A gente achou estranho esses nomes aí, nomes bem brasileiros mesmo A gente gostou demais desses nomes aí, né, muita gente aí achou fantástico os nomes brasileiros Apesar de que, né, tinha muita coisa assim, tipo Saci Perere, Curupira Nome de servidor como Saci Perere e Curupira eu achei meio meme, tá ligado? Vasco também é meme, mas Pau Brasil seria interessante, Dark Nova, sei lá, velho E agora eles mudaram os nomes e os nomes respectivos de cada servidor são esses aí Darkside virou Orion, Torre de Babel virou Luna Azul Lua agora é Tiamat, Vasco, Hope Andarilhos Latinos é Tanzanite Saci Perere é Colos... como é que é? Calodesma... Ih, cara, Calodesma Seven Calodesma Seven, Curupira é o Antila Pau Brasil agora é o Pegasus Dark Nova é o Fênix Eu achei, sinceramente, o Fênix bem da hora, hein, mano Dark Fênix é bem da hora É, aliás, Dark Nova virou Fênix, achei da hora Alfein é o Centaurus Neo Arcadia agora é o Cepheu Kerpel agora é o Columba Tapera é o Corvus Daerys agora é o Cygnus Selador, né, Selador é o Grus Amanteise é Hydra Cenarim é o Lyra Brasilus é o Ophi... como é que é? Ophiuchus Babylon agora é o Fyxis Hypesky é o Sagita Stargazin é o Serpens E... Nopo... não sei o que lá... Aquila Andrômeda virou Andrômeda de novo Andrômeda acho que foi o único que se manteve, né, mano? Andrômeda se manteve Andrômeda Cruz virou Dracos e Eurasia virou Canis Aí eu te pergunto Por que que esses nomes foram modificados, né, galera? Aqui eles falam o seguinte Olá, né, Andarilhos Recebemos muitos comentários e sugestões de nomes e servidores na região sul-americana E a equipe decidiu selecionar novamente os nomes Consulte os nomes finais dos servidores da região SA Na imagem abaixo Pedimos sinceras desculpas pelos inconvenientes Que isso possa ter causado O que eu acredito que aconteceu Não foi que mandaram novos nomes, não, tá? Eu vou ser bem sincero, tá? Aqui E se a empresa estiver vendo Eu tenho que me pronunciar, velho Porque eu sou desse tipo Eu não vou ficar guardando coisa pra mim Ou ficar passando pano pra ninguém A real é que Algum céu da empresa, tá? De Tower of Fantasy Que produz ali tal Algum patrocinador dos grandes Simplesmente falou pra eles que não tá certo Os nomes tão muito meme, né? Muito brasileiro E brasileiro gosta dessas paradas, né? Tudo pra brasileiro é piada mesmo Então quando pediram pra escolher nome de servidores A galera não tinha noção do que seriam esses nomes Então todo mundo saiu zoando Passa, se pererê, curupira Então a empresa acatou Porque ele queria ouvir a gente Só que quando o céu, né? Quem administra a empresa Foi ver esses nomes O que significa e tudo mais Pensou bem e falou Mano, não tem nada a ver Com o mundo de Tower of Fantasy Não é algo que faz parte do Tower of Fantasy Então eles resolveram pegar esses nomes aqui Que tem mais a ver com universos e galáxias Entendeu? E que envolve também Tower of Fantasy Por isso que você vai ver uns nomes diferenciados Tipo Pegasus Poenix Entendeu? Tiamete Hidra Lira Signos Sagita Entendeu? Tem alguma Tem coisas a ver com cosmos É... Universo e tudo mais Sacou? Então foi basicamente isso que aconteceu Eu acredito fortemente Nessa teoria Entendeu? Que chegou o céu Da empresa e falou Mano, esses nomes brasileiros aí não vai dar não, véi Na moral mesmo, esses nomes brasileiros aí Pô, que doideira é essa aí? Imagina um gringão pegando e falando É... Tá ligado? É... Imagina só Que doideira Chegou os caras lá e... Mano Tocou o terror E pegou e falou mesmo Esse nome de servidor aí não vai rolar não E trocaram, tá ligado? Se a gente tivesse dado Né... Umas dicas mais da hora Mais... Tá ligado? Tipo Dark Fantasy Pra nome de servidor Fantasy Brazil Talvez Tá ligado? Ia dar... Ia dar mais bom Tipo Grand Line Sacou? Foi basicamente isso que pegou aqui agora, né? Então tá chegando essa informação pra vocês aí Fortíssima Tá? De primeiríssima mão aí Se você ainda não segue a gente aí também No... No Twitch, tá? Segue nós aí Yaku Games, tá? Toma aqui o nosso tweetão aqui Eu não uso muito Mas ultimamente eu tô ficando mais ativo A gente fez até uma enquete ontem aí Qual servidor que a galera ia jogar Vasco Pau Brasil Lua Saci Pererê Vasco ficou na frente Agora o Vasco não é mais Vasco O Vasco agora vai ser o Hope Eu não sei se a galera vai continuar com esses nomes Vai continuar escolhendo esses nomes Porque tipo O Vasco tinha todo o lance do meme Ah, caiu porque é Vasco Ah, entrei no servidor Vasco e tá caindo Lógico, é Vasco Então eu não sei se a galera vai continuar escolhendo esses nomes E eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês Pra vocês se organizarem melhor E poder escolher um novo servidor aí Se for o caso, tá? Lembrando que vai ter disponível apenas 10 servidores no lançamento Eu vou até atualizar aqui agora Tá? O client aqui Pra mim ter essa certeza E abrir aqui agora com vocês Pra mim ver qual é os servidores que estão disponíveis Eles devem ter soltado alguma atualização aqui agora há pouco Vamos twittar pra eles não mudarem Mano, eles já mudaram, cara E isso aí não volta atrás Eu tenho quase certeza que isso não vai voltar atrás Pode confiar A chance disso aí voltar atrás Dessa última decisão deles aí É quase Quase zero Tá ligado? Eu vou ter que iniciar aqui O Tower of Fantasy aqui de novo Pra nós dar uma olhada aqui Mas a chance de De tá De eles mudarem de novo É quase zero, mano Dá real mesmo Tamo abrindo aqui pra dar aquela olhada Olha, tem uma outra intro Não, essa intro já tinha Ó, então a gente tá entrando aqui Pra dar uma olhadinha Aproveitar, né E dar uma olhada nos servidores aqui Agora nós podemos Escolher uma nova casa, né Outra coisa também Que eu acho que os caras É... Escolheram mudar os nomes Porque os nomes brasileiros Tavam muito visados Por exemplo Vasco Tava muito chamativo É... Tipo, pau-brasil Muito chamativo Então, logicamente Tanto o servidor Vasco Quanto o pau-brasil Iria chamar muito mais Atenção dos jogadores É... Do que qualquer outro servidor E eles não querem isso Não, eles não querem Dando fila Eles não querem Que o servidor sobrecarregue Então, eles meio que mudaram também Como estratégia, tá ligado Como estratégia pra, tipo Fazer com que a galera Mude de servidor Fique mais divididinha ali Mais, tá ligado Distribuída Do que Chamar muita atenção Pra um servidor só E esse servidor sobrecarregar Então, acho que foi bem Uma estratégia aí De um... De um céu, tá ligado De um cara que administra a empresa Vamos dar uma olhadinha aqui Se já mudou Ainda não mudou Tá Ainda não mudou A gente ainda não Não recebeu a atualização Desses servidores aí Né? Mas Vai mudar sim É... E a galera já tava Fortíssima, né mano No Vasco Pau Brasil Lua Torre de Babel Saci Pererê Curupira Seriam os servidores aí Mais Invadidas Bom, de qualquer forma É isso galera Queria informar vocês Sobre essa notícia Se você ainda não faz parte De nenhuma guilda Não tem amigos pra jogar Tá meio que começando sozinho Quiser participar aí Do mesmo servidor Que a gente vai estar entrando Tô com a galera aqui Fortíssima na Twitch Aqui Mais de 500 pessoas Nós possivelmente Vamos entrar No mesmo servidor Tá? Nós vamos entrar aí Possivelmente No mesmo servidores Pra gente jogar Criar uma guilda ali Maneira As vagas na guilda São limitadas Eu não sei se eu vou Criar uma guilda secundária Porque toda vez Que a gente precisa De uma guilda secundária A gente precisa de De ter Né? Uma outra pessoa Pra liderar também A guilda Então eu preciso de ter Uma pessoa de confiança Pra botar em outra guilda Né? No mesmo server Pra ajudar a gente A liderar também E eu meio que Tô fugindo dessa parada Também de responsabilidade De liderar a guilda Eu quero ter A nossa guilda E ter um sub-leader Que vai me ajudar Então vão ser 150 vagas Infelizmente vai ser limitado Mas se tiver muito concorrido A gente cria A segunda guilda mesmo Pra gente mais Pra acolher vocês aí Dentro do servidor Entendeu? Pra vocês não ficarem sozinhos A gente conta com Um grupo do Telegram E também Um grupo No Discord Tá? Eu vou deixar os links Na descrição aí Desse vídeo aqui Pra vocês Então é isso Se você tá assistindo Essa live aí Aliás Se você tá assistindo Esse vídeo Vem pra live Que a gente vai estar Ao vivo o dia inteiro Até o momento Do lançamento do game Possivelmente nós vamos ficar 24 horas aí Após o lançamento Do game Ok? No mais é isso Um beijo Valeu Falou Fui E é nóis